Tem alguma faixa em inglês aqui no Trabalho Novo? Não tem. Nenhuma? Porque eu fiquei sabendo que... Me contaram, viu, Marcos? Me contaram, viu, Marcos? Me contaram que parece que o Belut tá cantando Bruno Mars nos shows. Não, tô cantando demais em inglês. Cara, em todos os shows, a gente sempre cantou músicas em inglês. O Belut já cantou Bon Jovi, já cantou Aerosmith. Inclusive, a galera curtiu muito quando ele faz isso. A gente cantava também Modern Words, né? É, a gente já cantou muita coisa em inglês. Só que nesse último City Bank que a gente fez, nós fizemos na sexta e no sábado. Na sexta-feira, que foi o primeiro dia, foi a primeira vez que ele foi cantar uma música do Bruno Mars. E ele tinha ensaiado num dia mesmo, assim, na passagem de som. E o que que aconteceu? Aí ele colocou no TP lá. Colocou no TP a letra. Então, conforme ele vai cantando, o TP vai subindo e ele vai lendo. De repente, jogaram um canhão de luz, ao invés de jogar em mim, jogaram em cima do TP. E o TP é assim, ele fica com a tela preta e a letra em branco. Só que daí, o moleque colocou o TP no Word. E aí ficou branca a tela com a letra preta. E a luz em cima, num vidro, que se tornou um espelho. Eu não enxerguei nada. Não enxerguei nada. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, os verbos vão ficar uma beleza. Aí eu comecei... Vamos corrigir. Aliás, ó, aqui na câmera 3, vou pedir pra câmera 1 mostrar a câmera 3, põe a letra no TP, ó lá, aquilo ali é o TP, tá vendo? É o fundo preto, ó, com a letra branca, ó. Tá legal. Tá bom assim, não tá? Tá ótimo. Tem como cantar um Bruno Mars pra nós ali com o TP? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu beber uma água. Tá bom. Ó, responsa, hein? Me ajuda. Você quer que eu canto? Você é bed, but it feels just a little bit bigger now. Four songs on the way to your body, they sound the same. When all freaks talk about you, what it does is just tear me down. É tão fácil. My heart so breaks a little when I hear your names, when I just sounds like, Ooh, 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 too young, too dumb, too real life, and onto the bunch of flowers, and hand your hand, should've given you all my hours, when I had the chance, take care of everybody, because I'll do what it does last day. Ué, tá bom? Now my baby's dancing, she's dancing with another man. Porra, porra, vai lá, vai lá. Vocês viram ali. Nós apagamos o TP, nós apagamos o TP no meio. Mas ele mandou bem. Mandou bem, porque eu tava acompanhando ali, tá boa. Ele mandou bem. A letra tava aqui? Agora, quem mandou você desligar o TP, Juliana? Obrigado, viu Juliana? Foi você que mandou. Nice. Não é assim que brinco. Obrigado, obrigado.